Dorvalino Cardoso, caigangue da comunidade de São Leopoldo, tornou-se o primeiro indígena a se graduar em pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o terceiro índio a concluir um curso de graduação desde que a URGS passou a adotar a política de ações afirmativas. Em seu trabalho de conclusão, Dorvalino buscou mostrar como a universidade pode dialogar e colaborar com outras formas de saber. A história de Dorvalino é um exemplo. Professor em escolas indígenas há mais de 20 anos, expressa a preocupação de valorizar os métodos praticados por seu povo. Esse aprendizado, além de entre si, é sobre aprender com as vidas. E no planeta tem muitas vidas. Por exemplo, a árvore, os animais, os rios, enfim, tudo aquilo que existe numa floresta. Então, os índios aprenderam com aquilo. Segundo ele, o objetivo é oferecer um modelo de escola mais adequado, a realidade da tribo, diferente do ministrado na universidade. Porque é uma proposta pedagógica que joga todo mundo no mesmo saco e toca o barco. E eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que as instituições escolares têm que ter uma inserção de acolher as diferenças culturas, as diferenças línguas, o jeito de aprender. Para ele, a grande diferença da pedagogia caigangue em relação à oferecida no ensino formal é de que a cultura indígena valoriza a pessoa mais velha da família, sua sabedoria e experiência. A nossa cultura é diferente. A nossa cultura é de valorizar o mais velho. Ele é um sábio. Ele transmite os conhecimentos, a história, como se o bom convívio na vida dele. Porque ele já passou, já trilhou esse caminho. Quero que as crianças também, a juventude, trilhem esse caminho que eu trilhei. A venda de ingressos para o Porto Alegre em cena deste ano, em cena no domingo. A bilheteria oficial do evento fica no térreo da usina do gasômetro. O horário de atendimento será das 8h da manhã às 8h da noite, primeiro dia. E das 10h da manhã às 8h da noite, de 25 de agosto a 13 de setembro. Os ingressos também poderão ser adquiridos pela internet e pelo call center da Ingresso Rápido, parceria do festival. O frio deu um tempo no estado. Em várias regiões, a temperatura está em torno de 20 graus. Mas, para quem está com saudade do friozinho, uma boa opção é conhecer em Gramado um novo parque temático que possibilita a prática de esportes de inverno e a brincadeira na neve o ano todo. É durante o inverno que os turistas enchem as ruas de Gramado. Todos vêm à procura do frio e também da neve, mesmo sendo difícil ver o fenômeno por aqui. Mas, agora, não é mais preciso sorte para se divertir na neve. Neste parque, os visitantes podem ter esta experiência 365 dias por ano. A ideia do parque iniciou de uma família que trabalha 40 anos com turismo e que observavam nos turistas a vontade de, cada vez que vinham a Gramado, de ver a neve, de sentir aquele frio absurdo. Ao entrar no parque, os visitantes ingressam em um mundo bem diferente. O local parece um vilarejo próximo a uma montanha. Neste espaço, em que a temperatura é de 15 graus, é possível reunir a família para patinar no gelo. Bem de diversão é aquele encantamento, né? Porque a neve encanta. A neve é produzida simulando o processo natural. No parque, são 8 mil metros quadrados cobertos por ela. Espaço que reserva atrações para todas as idades. As crianças podem conhecer animais que viveram na era glacial. No playground, elas se divertem escorregando com boias. A montanha serve para a prática do esqui e do snowboard. E neste espaço, é possível deslizar de airboard e tubbing. E eu resolvi me aventurar no snowboard. Esse é o momento de preparação. Tem que botar um casaco bem pesado, porque é muito frio lá dentro. É menos 4 graus da temperatura. Mas antes de encarar a montanha, encontramos Elton, que veio do calor de Fortaleza para viver uma experiência gelada. Demais, experiência ótima. Muito agradável. Você sentiu outro mundo. Esta menina mostra o anjinho que ela fez. Tu já tinha visto a neve antes? Não. Nunca tinha visto. E o que tu achou? Eu achei bem legal. Para quem nunca praticou esqui e snowboard, é recomendado agendar uma aula. A pessoa, depois do final da aula, já desce do topo da montanha conosco. É uma aula bem tranquila com o pessoal. Pessoas de baixa idade, alta idade, não tem diferença. Todo mundo vai aprender igual, vai ter a mesma aula e sair daqui esquiando para futuramente ir para uma montanha. Então tá, vamos lá, né? Descer um pouquinho da montanha e tentar não cair muito. Vamos ver se é possível. Após ouvir as instruções, chegou a minha vez de arriscar. Agora eu vou sozinha? Ah, não caí. Só no final. Ah, muito divertido. Todo mundo que gosta de aventura e de frio tem que vir aqui, ter algumas aulas e descer esta montanha. É muito legal. Bom, te viu aí. Bastante diversão da Lívia. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE Segunda Edição, às sete e meia da noite. Voltamos à segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus